Você gosta de fazer caminhada e quer fazer direito? É bom fazer um alongamento sempre antes de caminhar ou de correr. Nesse vídeo eu vou te passar os melhores alongamentos para a sua caminhada se tornar uma caminhada perfeita. É bem simples, você vai adorar. Então dê um like, um joinha aqui nesse vídeo desde já, para eu saber que você gosta desse tipo de vídeo. E se você ainda não conhece o canal, se inscreve aqui. Aperta o botãozinho se inscrever, clica no sininho, porque toda vez que eu colocar um vídeo novo você vai receber uma notificação. Não é legal? Vamos lá? Olha só, primeiro a gente vai ter que alongar todo o corpo, a parte de cima aqui. Por quê? Se você caminhar torto, você vai ficar cada vez mais corcunda, né? Então a gente precisa alinhar e abrir o peito. Vamos começar entrelaçando os dedos, leva a palma da mão para frente, desse jeito. Isso, junto comigo. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Mais uma vez. Ótimo, agora para cima. Inspira, solta o ar. Ótimo, muitas pessoas caminham assim, tensionando o ombro. Fica com dor no pescoço depois. Então vamos começar alongando a cabeça. Desce o ombro aqui, ó, o máximo que conseguir. E puxa a cabeça para o lado, para sentir alongar essa região aqui. Isso. Pode fazer 10 segundos para cada lado, já é suficiente. O importante é você baixar esse ombro aqui e puxar a cabeça para o lado. Isso. Outro lado. E troca. Ótimo, legal, né? Agora, a gente precisa abrir o peito para a gente não ficar corcunda durante a caminhada. Ficar com uma postura elegante, né? Então você vai precisar de uma parede. Vai apoiar a mão desse jeito, ó. Os dedos apontados para trás. E vai virar o corpo para frente. Isso. Mantém. 10 segundos. Tem que sentir alongar o braço e o peito. Conseguiu? Ótimo. O outro lado. Isso. Só mais um pouquinho. Mais uma vez para cada lado. Esse alongamento você tem que fazer sempre antes e pode fazer também depois da caminhada. Para isso, salva esse vídeo nos favoritos. Para você sempre lembrar de assistir e fazer. Para o outro lado. Apoie a palma da mão lá na parede e vira o tronco para frente. Ih! Ótimo! Ótimo! Legal, né? Agora, solta um pouquinho o quadril aqui. Gira para um lado. E gira para o outro. Ótimo! Agora, a gente precisa alongar a parte de trás da perna. Para isso, você vai colocar a mão na cintura. Abre o peito. E leva o quadril para trás. Joelho estendido. Não precisa fazer essa corcunda aqui, ó. Alinha, colou. Empina o bombom lá atrás. Estende o joelho. E sente alongar essa parte de trás aqui da perna. Isso. Sentiu? Volta. Solta o ar e desce. Isso. Joelho estendido. Inspira. Solta o ar. Mais três. Inspira. Solta o ar. Dois. Solta o ar. Solta o ar. Só mais um. Solta o ar. Muito bom! Afasta os pés. Cuidado para não escorregar, tá? Se tiver de chinelo, alguma coisa, faça descalço. Mas como você vai fazer uma caminhada daqui a pouco, você deve estar de tênis, não é mesmo? Afasta os pés. Isso. Bom, na cintura, vem com o tronco para o lado, forçando o quadril assim, para você sentir essa parte aqui interna. Se você veio para cá, você tem que sentir essa perna aqui, alongando a parte interna. Para o outro lado. Isso. Agora tem que sentir aqui. Troca. 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 Mais três. Dois. E um. Ótimo! Volta. Apoie as mãos na cintura. Ou aqui atrás das costas. Abre o peito. E olha para cima. Volta. E agora, o último exercício é a panturrilha. Olha aqui, ó. Pode apoiar numa cadeira, numa parede. Uma perna lá atrás. E a outra aqui na frente. O joelho da frente vem para frente. E o calcanhar de trás gruda no chão. Isso. Se não estiver sentindo alongar, leva esse joelho aqui para frente. Postura. Se não estiver sentindo alongar a panturrilha, estenda esse joelho aqui, ó. Isso! Troca. Leva o seu joelho para frente. Panturrilha no chão. Quer dizer, calcanhar no chão, né? Abre o peito. Ótimo! Mais uma vez para cada lado. Calcanhar no chão. Abre o peito. Joelho para frente. Segura. Peito. E olha. Estende o joelho. Ah, isso. Troca. Joelho para frente. Calcanhar no chão. Ótimo! Muito bem! Você agora está pronto para fazer a sua caminhada. Perfeita, porque você fez os seus alongamentos iniciais. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e baixe o aplicativo do canal do Aurélio. O aplicativo aqui do canal é grátis. E você vai ter todos os exercícios organizados para você. É só digitar na sua loja de aplicativos, canal do Aurélio. E você vai ter acesso a todos os vídeos muito, muito, muito fácil. Inclusive as lives e todos os eventos que eu organizo aqui no canal para você. E se você tem algum amigo que faz caminhada, manda esse vídeo para ele pelo WhatsApp ou por aquele grupo de amigos que você tem, para todo mundo fazer caminhadas perfeitas, assim como você. Um abraço, até mais! Tchau! Tchau! Tchau!